Bom dia, seja muito bem-vindo aqui. Um grau em Tapejara, Rio Grande do Sul, muito frio. E eu queria apenas fazer um convite para você que vai fazer o concurso do Ministério Público Rio Grande do Sul, cargo de técnico ou analista, que você que está estudando, ó, ó o frio, meu Deus. Você que está estudando hoje à noite, eu vou ter uma live para o exponencial, uma entrevista para o exponencial no Papo Com o Aprovado, onde nós vamos estar conversando sobre o cargo, sobre o concurso do Ministério Público Rio Grande do Sul, tá bom? Vou falar também sobre toda a minha carreira, desde que eu comecei a prestar concurso, até passar para o oficial do MP, tá bom? Então, vai ser, acho, um papo legal, alguém para me conhecer mais também, e para ter mais detalhes sobre o cargo do Ministério Público, que vão ser feitas as perguntas. Eu não sei se vai estar aberto para alguém fazer pergunta também lá na hora, tá? Mas então, eu estou informando. E se, por acaso, não for uma live, isso é disponível hoje de noite, às 8 horas, no canal do exponencial, amanhã eu já posto o link para vocês também poderem acompanhar aqui no link. Nesse vídeo aqui, eu vou colocar embaixo aqui o link para vocês acessarem e poderem acompanhar a entrevista, tá bom? Um grande abraço e fiquem com Deus, um bom dia aí, mesmo com o frio aqui para nós do Rio Grande do Sul, um bom dia para todos aí, vamos encarar mais um dia de trabalho. Fiquem na paz, Deus no controle sempre. Fiquem na paz, Deus no controle.